O que é o nosso herói? Aí passámos para o nosso herói, que foi, talvez, graças a este device, que conseguimos materializar a ideia. Ou seja, a gente precisava de um vídeo, precisava de um áudio, precisava de algo que transmitisse tudo isso ao mesmo tempo, sem delay, em live streaming, para a tela do computador de alguém no interior do Brasil. A gente chamou uma empresa de design, e aqui, de novo, é mais um parceiro dentro do projeto. Este, talvez, foi o primeiro produto que desenhámos na agência. Mais à frente, eu vou mostrar outro produto que a gente vai lançar daqui a pouco. E esse também, o que é interessante trabalhar hoje numa agência que acredita em inovação, é que a gente não precisa necessariamente só criar campanhas, a gente também pode criar serviços, ou pode pensar em novos produtos, ou pode ter a audácia de cutucar o cliente e provocá-lo para apostar no novo modelo de negócio. O que é engraçado é que este foi o resultado final do MyStream, mas ele começou assim, e éramos muito naíves, a gente acreditava que isto ia funcionar. Aliás, a gente levou isto na reunião da apresentação, eu tinha um criativo numa sala do lado da sala de reunião, a filmar um carro em miniatura, e foi assim que a gente fez o primeiro teste, e a gente achava que isto ia ser o nosso óculos, e logo depois foi lançado o Google Glasses, a gente ficou, pô, eles já lançaram. Eles foram antes da gente. Mas, obviamente, não funcionava, porque a câmera é extremamente pesada, desequilibrava tudo, então a gente precisou construir algo que fosse ergonómico, e especialmente que fosse durável. A gente fez centenas de desenhos, junto com essa empresa de design, e depois acabámos por definir o MyStream. Tivemos bastantes problemas também com o capacete, o capacete, obviamente, ele não cabia em todas as cabeças, e tivemos que mudar a composição, tivemos que redesenhá-lo também, isso tudo também nesse período de seis a oito meses, antes de lançar a loja. No final, a gente tem, esta é a primeira live streaming, filmada lá da agência, entrámos, isto era, a live store, ela fica a uns 500 quilómetros de São Paulo, fica bem no interior de São Paulo, no interior do Brasil, e esta foi a primeira live streaming que fizemos. E o que é interessante é que, quando a gente tem esta mentalidade, quando uma agência enxerga a inovação como um recurso, e através da tecnologia, a gente consegue levar ideias destas ao cliente, a gente muda e transforma a relação que a gente tem hoje com as marcas. O que a gente mais aprendeu com este projeto, foi que não precisamos ser cientistas, não precisamos ser geeks, não precisamos entender muito de tecnologia, basicamente é a associação de ideias que a gente fazia, ou de imagens, ou de palavras que a gente fazia para fazer uma página dupla, ou para criar um spot, a gente agora pode fazer isso com tecnologia. Esse capacete nada mais é que é uma combinação de várias tecnologias, e criámos algo novo, mas não necessariamente a gente precisou criar essas tecnologias, a gente só teve a criatividade de pensar e juntar essas tecnologias, e isso acaba fazendo toda a diferença, quando a gente pensa que a tecnologia pode ser também uma ferramenta, e pode ser algo que a gente pode colocar na mesa, e discutir com o cliente. E quando a gente tem um projeto desse, a gente pode de novo ter a audácia de chegar no nosso cliente, e propor coisas que de novo vão mexer no seu setor industrial, vão talvez colocar mais um produto em exposição, e quando isso vem de uma agência de publicidade, é estranho, porque não é normal, não faz tanto sentido. Eu vou mostrar para vocês agora um projeto que está em vias de ser lançado no Brasil, ou seja, vai ser lançado nos próximos meses. Não é um carro, não temos a audácia de fazer um carro, mas é fruto de uma campanha que fizemos no ano passado, uma campanha de respeito ao trânsito, de consciência de utilização no trânsito, uma campanha que teve spots de rádio, teve filmes, nós acabámos até por lançar um game, e enxergámos que essa campanha, ela poderia ficar ainda mais rica com uma peça, uma peça que poderia ser vendida, junto com um carro, poderia ser vendida junto com um seguro, na hora que ele fecha um seguro, e é uma peça que até o final do ano vai estar nas concessionárias da Fiat. Eu vou mostrar em primeira mão o vídeo que a gente teve que fazer até para vender internamente dentro da Fiat essa ideia. O uso de drogas na humanidade é cultural, e a gente entende que é necessária uma política para o álcool. Então só uma campanha, infelizmente, não basta. Resolvemos fazer mais do que uma campanha. Criamos um acessório inovador com o objetivo de provocar uma mudança efetiva no hábito dos motoristas. Você só vai conseguir ligar o carro se comprovar que não ingeriu bebida alcoólica. Basta soprar a safe que ir no local indicado, que em menos de um segundo ela analisa o seu teor alcoólico. Se o motorista bebeu, ela não abre. Nesse caso, a chave se conecta ao celular por Bluetooth Low Energy e abre automaticamente um aplicativo de táxi e dispara um SMS para um contato pré-cadastrado. Se ele não consumiu álcool, pronto. É só usar a chave para dar partida no carro e dirigir normalmente. Como o sopro deixa sempre um resíduo na chave, a solução foi fazer um sensor de álcool que se esterilizasse automaticamente para não comprometer a próxima vez que alguém soprar. E para garantir a duração da bateria por mais de um ano, o próprio sopro do usuário é o que liga a Fiat Safe Key. A gente sabe que só esse produto não vai resolver todo o problema. Mas fazer você pensar duas vezes no momento da verdade não tem o potencial para salvar muitas vidas. Ah, eu acho que sim. Eu não sobraria a chave também. Eu acho que eu sobraria. Eu sobraria. Acho que... É polémico, né? Obrigado. Eu tentei trazer a chave, mas ia dar muito trabalho. E tinha que beber também, era chato. Esta é uma imagem do nosso escritório. Essa bandeira está aí não porque ela é bonita ou cool. Ela está aí com um propósito, só para nos lembrarmos, que temos que... Se a gente quer abraçar a tecnologia, se a gente quer abraçar a inovação, a gente tem meio que ter um espírito de pirata. E pirata é aquele que aceita o risco, é aquele que não está nem aí para o desconhecido, é aquele que insiste em fazer algo que é fora das regras. E isso, até mesmo dentro de uma agência, a gente precisa de contornar isso e precisa de acreditar nessas ideias que precisam de um pouco mais de tempo para serem desenvolvidas, mas que podem fazer toda a diferença. Isto está lá, é uma bandeira que está espalhada por todo o escritório e ela faz muito sentido quando a gente chega e quando a gente vai embora. Aliás, esta foto foi tirada às seis da manhã porque alguém virou à noite a fazer uma apresentação e este é a nossa entrada da agência, é isto que a gente gosta de fazer, a gente gosta de inventar. E talvez este... Hoje a gente vive um momento, especialmente nesse cenário de São Paulo, Brasil, um momento fantástico na publicidade onde a gente pode inventar e a gente pode ousar em fazer coisas que ainda ninguém fez. Então acho que a gente, como publicitário, está sempre em busca da novidade, está sempre em busca de algo que nunca ninguém fez. E não necessariamente precisa ser um filme, não necessariamente precisa ser um anúncio. Pode ser algo, como mostrei há pouco, um produto que pode mudar e pode transformar a vida das pessoas. Mesmo que a gente evite um acidente, já é meio caminho andado e no fundo eu acredito muito que hoje a publicidade pode realmente transformar a vida das pessoas e pode ter um papel significativo e pode dar esse propósito que as marcas tanto vendem e que as agências também têm que tomar para si e acreditar nisso e levar ideias que realmente tenham esse propósito. É isso, é tudo. Obrigado. Obrigado.